Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de tokusatsu, nós vamos falar de televisão, vamos falar do loading Porque hoje foi anunciado ali, em conjunto com o Mega Power Brasil, ali no Twitter do loading De que teremos aí a estreia de Power Rangers Beast Morphers, a série mais recente dos Power Rangers A última que saiu, ainda vai sair ano que vem, já vai sair ano que vem o Dino Fury Então por enquanto o Beast Morphers é a temporada mais recente Então tá aí o tweet, para o anúncio de hoje temos um convidado especial, o Mega Power Brasil Assista aí que já é hora de morfar, bora junto o Hasbro Então, Power Rangers, e eles falam no vídeo que vai vir o Beast Morphers aí pro loading O Beast Morphers atualmente, essa temporada dos Power Rangers, ela tá passando no Cartoon Network Começou a segunda temporada do Beast Morphers no Cartoon, dublado Então vai passar aí a primeira e depois a segunda temporada no loading Muito legal isso aí, e é o primeiro anúncio de tokusatsu, né A gente falou aí dos Datoeis, né As Metal Heroes, os Kamen Rider, né, falamos de Jaspion Black Kamen Rider, Jiraiya, Jiban, Charivan, Spellvan, Changeman, Flashman Mas ninguém cogitou o Power Rangers, né Então é o primeiro anúncio de tokusatsu aí no loading Então, finalmente, já não era sem tempo, né E vamos estar de olho aí, o que for anunciado aí pro loading A gente vai estar fazendo aqui o comentário, o vídeo aqui do canal E deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse anúncio Acharam que é uma boa escolha aí, os Power Rangers, né Se vocês ficaram felizes, vão assistir aí Ou não, não curtiram, né Não gostam de Power Rangers, né Mas é isso Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E continuem se acompanhando aqui no futuro Para mais vídeos sobre Power Rangers, Tokusatsu Load, televisão e muito mais aqui no Nerdice Sem Limites E falou, galera O que é 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 que é